Yeah Antes de eu chegar no vídeo do show Eu tenho que falar da Associação em Massa também Que foram os três virais Na época o Vasco tinha um ambiente muito bom E eu vou explicar o porquê Os youtubers do Vasco eram muito unidos até aí A gente tinha um grupo de WhatsApp Que foi eu que criei Eu sempre fui essa pessoa de fazer network De colar pessoas Já estamos em 20 né Digne Só pra gente não ir ainda Não, 19 Isso tudo é 19 E o canal começou a fazer Começou em agosto Isso aí foi em setembro Outubro vem a Associação em Massa Tudo isso em 19 E aí o que que acontece Eu sempre tive essa questão de fazer network De aproximar pessoas Eu fui muito cara de pau E eu decido criar o grupo E eu vou entrando em contato com os meninos Porque eu fazia muita entrevista nessa época Então eu corri atrás de contato de todo mundo pra gravar Na época eu me deslocava até a casa das pessoas Pra gravar as entrevistas E eu fui adicionando os youtubers A gente ficou amigo Eram quantos, Dieguinho? Só pra ter uma ideia O Mário Coelho, o Juninho A gente era, não lembra A gente era Pô, tava o pessoal do AV Tava o Felipe Tiru Tava... É a turma que tá aí até hoje né cara Tinha uma galera que nem existia ainda até Enfim, tinha uma galera lá E aí o que que era legal dessa época aí A gente começou a criar uma galera Que tinha uma influência grande na torcida E a gente começou a fazer ações coordenadas E tem uma coisa que também Eu vou falar da associação em massa Mas preciso falar de Germancano Porque algumas coisas que as pessoas não sabem E a verdade é o seguinte Através dessa união que os youtubers geraram A gente começou a fazer ações coordenadas Que inclusive eu convidei o Campelo Pra entender qual era a minha ideia Vamos lá Quando vem... O Flamengo ganha o Brasileiro E tava na bica de ganhar a Libertadores E a esperança de todo o Vascaíno Tricolor e Botafoguense era Cara, o Brasileiro já tá ganho Isso A gente tem que secar a Libertadores Que tu imagina os caras ganharam a Libertadores E um Brasileiro no mesmo ano Mas aí entrou o efeito macumba deles né Porque aquela Libertadores foi macumba Aí eu vou começar a dar bastidores desse grupo E chegar na associação em massa O que que aconteceu? Todo mundo secando Pô, o Iber faz um a zero Tá em cima, em cima, em cima E o Prato entra só pra fazer merda né Ele ceba uma bola, perde E o Gabigol com dois gols de lá Maluco vira o jogo E o ambiente que eu acredito Que de todo o Vascaíno Tricolor, Botafoguense Naquele momento Todo mundo mal Botafogo mal Vasco mal Fluminense mal Cara, tá todo mundo na merda E o Flamengo tá aqui Que foi ali que o Flamengo De fato começou a dar uma guinada forte Eles ganharam, se eu não me engano Foi sábado a Libertadores Na mesma semana No mesmo final de semana E domingo Eles nem entraram em campo É, alguém perdeu E confirmou Isso aí Eles foram Ganharam dois títulos E aí eu vou explicar os bastidores Nesse próprio O campeonista Vascaíno também tava E era um cara muito importante nessa época Tem bastidores muito importantes disso Nesse dia No próprio grupo Tinha gente falando Que ia cancelar o canal Que ninguém queria saber mais do Vasco Que teve um inclusive Que teve o canal Não O grupo do YouTube Ah, o YouTube Conversei uma banda Conversa entre a gente Tá, tá, tô ligado Eu vou cancelar meu canal Porque ninguém vai querer saber mais de Vasco Porra, agora fudeu O Chihou Acho que parou com o dele Foi nesse Ah, foi mais pra frente Por outro motivo Ah, foi mais pra frente Mas foi mais pra frente É... Teve um que bebeu tanto Que a pressão dele subiu Ele foi parar no hospital Passou mal Só voltou pra casa no outro dia Não vou citar os nomes aqui Só vou contar os bastidores E eu comecei a discutir com eles no grupo Por quê? Eu falei Ah, vai tomar no cu todo mundo Porque na hora de fazer vídeo Ganhar audiência da torcida E ter o canal é legal Agora na hora que o torcedor precisa de uma voz De alguém pra dar um conforto Eu falo alguma porra Nego Sônia Vai pra cá do caralho Assim é mole E aí Na época eu procurei o Mário Coelho Eu falei Mário O Mário era o maior canal E é até hoje Eu sou o segundo Falei Mário A gente precisa fazer alguma coisa Cara O que que tu tá pensando aí, Diego? Vamos lá Que eu sempre fui esse cara dar as ideias Cara, não sei Vamos correr atrás de algumas pessoas grandes aí do Vasco Porra Vem na minha mão O contato do Eddie Johnson Do Bruno Mazeu Da puta que pariu O Whindersson Nunes Vamos ligar pra esses caras Vamos fazer alguma coisa Bolar um projeto de marketing Alguma porra Com os caras Sei lá Uma coisa de desespero de torcedor E aí, cara No dia seguinte de manhã Se vocês olharem Assim que acaba O jogo da Libertadores É o meu segundo viral Eu falo Briguem, briguem Continuem brigando Pesquise esse vídeo Ele tem quase 200 mil visualizações Que foi Eu falei Enquanto vocês estão brigando Falando dos políticos do Vasco Enquanto vocês estão brigando Nessa porra aí O Flamengo ganhou o Brasileiro Ganhou a Libertadores E tava rolando já um papo Que naquele ano Se o Flamengo ganha o Mundial Que poderia ganhar É um jogo único O faturamento deles Chegariam a um bilhão E vocês continuam brigando E ver na torcida desse jeito O vídeo Viralizou E aí no outro dia de manhã Eu lancei um vídeo Que vocês podem pesquisar Lá no canal também O Vasco tem solução Você Associação em massa Aí o vídeo também Deu um porradão E aí eu procurei Os meninos Eu falei Vamos fazer o seguinte A torcida do Vasco Hoje tá desesperada Não tem pra onde correr E de verdade Eu acreditava que Com uma associação em massa O recurso que ia entrar O Vasco Pro ano seguinte Poderia ter uma injeção forte De capital E montar um time melhor Mas isso poderia ser feito Caso o valor Não fosse tão baixo Esse foi o problema O valor O valor dessa associação O vídeo tem 180 mil visualizações É Você pode ver É o dia que o Flamengo Cantou da Libertadores 23 de dezembro de 2019 Tanto é que Se você ouvir esse vídeo depois Você vai ouvir fogos Comemoração no fundo Que nós vizinhos Estão comemorando O título da Libertadores Foi assim que acabou o jogo E aí na sequência É o outro vídeo O Vasco tem solução Você Associação em massa E aí o que acontece Eu propus os meninos Pra gente tirar aquela semana Pra ficar só falando Da associação em massa E eu digo Que a associação em massa Só existe Primeiro por causa Do título da Libertadores Do Flamengo Se o Flamengo Não é campeão da Libertadores Aquilo não tinha investido Sim, foi a grande resposta Da torcida do Vasco E juntamente aquilo Tinha eu com a ideia E um efeito manada Porque na época Os youtubers eram unidos Eu puxei o vídeo E aí todo mundo Começou a falar daquilo Se você pega Os meus vídeos do canal A semana inteira Eu não fiz nenhum vídeo De notícia Foi só falando Da associação em massa Eu cresci mais Que a Vasco TV Nesse mês Meu canal pegou 43 mil inscritos Num mês E aí vem a E a gente descobre Depois Que a associação em massa Ela foi tão importante Pro Vasco Não a ponto de dar Um time competitivo Mas quando você Vê o balanço Aquele dinheiro Possibilitou ao Vasco Ficar com as portas abertas Que tanto é Que no final do ano Estoura aquele caminhão De penhora Que é o Vanderlei Luxemburgo Vai embora Aí vem a ação Dos jogadores A PGFN Bloqueia o Vasco Aquele dinheiro Permitiu o Vasco Ter as portas abertas Eu nunca tive reconhecimento Do Vasco Por causa disso É uma mágoa Inclusive que eu tenho De certa forma Este recado é pra você Acredite São 30 anos de mercado E as melhores condições Pra você encontrar O seminovo Que tanto precisa Aqui você pode financiar Seu carro em até 60 vezes Todos os nossos carros São revisados Com laudo cautelar E nota fiscal Aqui você pode utilizar Seu FGTS Como entrada Pode sair de tanque cheio E com kit gás instalado Acredite Seu próximo carro Está aqui na Robimar Vem sem medo 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 Vem sem medo